Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Olímpico, que eu tô trazendo pra você a previsão para a semana, para os seus signos. Então, se você gosta de astrologia, horóscopo e dá aquela bisolhada no signo dos seus amigos e do crush, esse vídeo é pra você. Meus amores, que bom ter vocês aqui mais uma vez comigo. E antes de iniciar as nossas tiragens pra semana, pra ver a cartinha do aniversariante e todas as previsões dos signos, eu gostaria de fazer aquele convite carinhoso pra vocês. De vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado. E, meus amores, já considera deixar o seu like pra auxiliar no crescimento do canal e na divulgação deste vídeo, tá bom, meus amores? E se, de repente, vocês querem passar por uma consulta comigo, meus amores, acessa o www.priscilaholistica.com Lá tem um linkzinho que cai diretamente no meu WhatsApp e aí eu converso com você e te explico todos os trabalhos, todos os serviços de leituras que eu faço e todos os valores, tá ok? Então, meus amores, sem mais delongas, porque o vídeo da semana, né, de previsões tem que ser assim, ó, papo 1. Então, bora, né? Então, vamos lá. Então, bora ver como vai ser a energia pra semana de vocês, como vai estar a energia da semaninha de vocês. E a energia pra semana. Meus amores, carta das possibilidades. Energia de muitas energias... Energia de muitas energias é ruim, hein? Energia de muitas possibilidades no caminho de vocês essa semana, tá? Então, meus amores, é aquela semaninha onde a gente vai trabalhar o quê, né? O prestar atenção, né? Pra, de repente, a gente não se perder no meio do caminho, né? E deixar as coisas passarem pelos nossos olhos. Abrir mais o campo de visão. Se vocês são aquelas pessoas, né, que ficam muito fechadinhos apenas no seu mundo, é aquele momento de vocês expandirem, de vocês verem mais coisas, de vocês prestarem mais atenção. Pra quem tá procurando emprego, meus amores, é um momento aí muito importante, né? Que pode ser que apareça novas oportunidades pra vocês, né? Pra quem, de repente, aí quer dar um outro grande na vida profissional ou também, de repente, na parte, né, dos serviços, meus amores. É aquela semana, né, de expansão. Então, meus amores, não é uma semana pra gente se fechar, tá? É uma semana pra gente se abrir pras possibilidades. Por quê? Porque o universo tá trazendo essa energia pra gente. Então, a gente faz o quê? Entra nessa egrégora junto. Então, vamos entrar nessas possibilidades. Sejam infinitas por todos os lados, né? Pode ser na parte do amor, pode ser na parte do trabalho, na parte familiar, na parte espiritual. Mas vejam as possibilidades que vão se abrindo no caminho de vocês. E é aquilo que eu falo, né, gente? Às vezes, a gente tá viajando a nossa vida só vindo aqui, ó, olhando pra reta. A gente não olha pros lados. Gente, não dói nada virar a cabecinha e ver o que que tá acontecendo à nossa volta. Porque, às vezes, a gente tem... A gente tá perdendo oportunidade. Às vezes, o amor da nossa vida passou por aqui e a gente não viu por quê. Porque a gente tá fechando aqui, ó, olhando pra frente. Não é mesmo? Então, bora prestar atenção aí nos dias, tá? Então, bora agora. Fechei o baralho intuitivamente, mas vamos lá. Carta dos aniversariantes. Então, vamos lá pra vocês que é aniversário do dia 28, domingo, né? Até o dia 1, 2, 3, 4, 5 de setembro. Caracolês! Já tamo em setembro, gente. Como é vocês saberem que daqui a três meses já é Natal? Setembro, outubro, novembro... É quatro meses, né? Quatro mesinhos já é o Natal de volta. Meu Deus do céu! Abençoa! E vamos lá, meus amores. Ó, acho que essa carta aqui foi semana passada, hein? Carta da consensão, né? Pros aniversariantes. E, meus amores, esse novo ciclo de vocês aí... A gente vem trabalhando aquela coisa, né? De vocês se doarem muito. De vocês... Só vocês irem atrás. Só vocês correrem. Só vocês fazerem. Só vocês falarem o sim. Só vocês mandarem a mensagem. Meus amores, é ruim a gente fazer isso? Não, não é ruim. Não é ruim. O problema é que a gente acaba acostumando as pessoas mal. E a gente acaba, de certa maneira, trabalhando num ponto onde a gente não sabe muito bem o que a gente quer da nossa vida. E, além de não saber o que a gente quer da nossa vida, meus amores, a gente... Lá no fundinho do fundico do fundico, a gente acaba achando o quê? Que a gente sempre tem que fazer essa movimentação. A gente sempre tem que ir atrás do outro. E, assim, não é que... Eu costumo não falar muito nessa gíria, tipo, de ir atrás do outro. Porque eu acho que quando a gente... A gente gosta de alguém, né? Seja da família, seja amigos, ou seja num relacionamento. Se deu vontade, gente, vai e faça. Só que a gente precisa analisar minuciosamente o quê? A entrega do outro, né? Se o outro tá fazendo as mesmas entregas, se a gente não tá sobressaindo, se a gente não tá fazendo por dois. Porque pode acontecer isso também, de a gente ter essa ação por dois. Então, meus amores, analisa. Porque, às vezes, quando a gente concede muitas coisas, né? A gente abre muitas portas pra pessoa, a gente fica muito aberto e a gente se torna acessível direto. A gente não fica mais inacessível em alguns momentos. Então, aprenda a falar não nesse novo ciclo aí de vocês que estão aí aniversariando nessa semana. Sabe? Às vezes dá aquela mudada. Às vezes a pessoa toma aquele... Você fala assim, nossa, mas eu nunca ouviu o nome dessa pessoa. O que que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo é que vocês precisam mudar, precisam transformar. Se saiu essa energia pra vocês, meus amores, é porque, às vezes, vocês estão falando muito sim, no momento que vocês têm que falar não. No momento que vocês têm que pegar e falar assim, opa, peraí, por que só eu vou? Por que que ninguém vem até mim? Por que que num final de semana eu tenho que me desdobrar em 20 e falar com os meus amigos e ninguém vem falar, ó, mas você veio na minha casa? Entende? Então, repense, tá? Nessa semana, nesse novo ciclo, né, de vocês, o quanto vocês fazem essas concessões e o quanto vocês precisam trabalhar ou aprender a falar não. Tá ok, meus amores? Duas mensagens muito importantes. Então, meus amores, pra semana, presta atenção nas oportunidades pra você, novo ciclo, analisa aí a vida de vocês e a quantidade de sims que vocês falam na vida, tá bom? E agora sim, né, propriamente dito, vamos abrindo aqui as nossas previsões para a semana para os signos de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Hoje, no padrão normal, tá? Semana passada deu uma mudadinha, né, porque às vezes é bom a gente mudar, mas já volto aqui pro meu padrão mesmo, tá? E meus amores, prestem atenção pra vocês ouvirem seu signo ascendente, a sua lua, a sua Vênus, tá? Pra que vocês tenham aí, e o ascendente, eu não sei se eu falei, pra que vocês tenham aí uma semaninha bem fechadinha, tá? Energeticamente, tá? Então, vamos iniciando, vamos lá. Iniciando com o signo de Ares. Arianos, Carta dos Caminhos, semana aí de novos inícios, de coisas se iniciando, de vocês tomando mais atividade, de com vocês mais dispostos, né? Eu vejo vocês mais dispostos pra fazer algumas questões e coisas nessa semana. Ares, então, naquele momento de vocês, de repente, tirarem algumas ideias do papel, iniciar algumas coisas que vocês muito queriam, sabe? Às vezes a gente fica tão travado, a gente fala assim, Putz, eu não sei o que eu faço. E essa semana vocês estão com essa energia, tipo, de já, de repente, sabendo o que vocês têm que fazer, né? Na semana de vocês. Então, é uma semana pra vocês iniciarem, pra vocês movimentarem essa energia, tá? Dos recomeços, de coisas. Eu vejo pessoas vindo até vocês essa semana, tá? E o único alerta que eu falo é pra vocês pensarem muito bem antes de tomar qualquer atitude, tá? Porque essa energia, tipo, sabe? Tipo, do início, pode fazer a gente ficar meio impensado, tipo, ficar meio irracional, e a gente não prestar muito atenção, meus amores, em ações que a gente fala assim, Não, eu tenho que começar agora. E aí, essa ação que você fala de ter que começar agora, ela pode ser afobada demais, mas não no tempo. Então, às vezes, a gente tem que dar aquela visualizada melhor, tá bom? Mas aproveita essa semana, Ares. Vamos pra Touro. Touro, carta dos livros. Carta do livro, né? E a semana aí pra vocês, Touro, é aquela semaninha pra vocês trabalharem o se abrir pra vida, né? O de vocês aí se conectarem com vocês e pararem com o medo, de repente, de fazer novas movimentações. Eu sei que o signo de Touro é um signo um pouco mais paradinho, mais retrospectivo, que gosta, né? Gosta de manter os princípios deles, né? Tipo, por exemplo, movimentações, tipo, de mudança. O signo de Touro não gosta muito, né? Gosta mais uma coisa mais estabilizada. Mas eu vejo, Touro, que a semana que tá puxando vocês pra isso. Vocês precisam entrar mais em vocês, tá? Então, é uma semana pra vocês buscarem novidades, vocês buscarem aí um conhecimento, de repente, aí iniciar algum curso ou começar a ler algum livro. Estimular aí o crescimento mental e pessoal de vocês essa semana. Sabe, Touro? Pode ser também, meus amores aí de Touro, que vocês tenham uma semana com algumas assinaturas de contrato. Então, prestem bastante atenção na base da leitura, tá? Vamos para o signo de Gêmeos. Geminianos, Carta das Flores, né? Semana aí de surpresas, de presentes, né? De encantamento, de vocês sendo muito lembrados pelas pessoas, sabe? Por onde vocês passam, as pessoas vão se lembrando de vocês durante a semana e você vai recebendo um monte de mensagem, né? Tipo, ótimo pro ego, né, gente? Maravilhoso. Mas eu vejo uma semana aí com algumas surpresinhas no meio do percurso, né, Gêmeos? Pode ser que, de repente, vocês estejam muito ligados em querer receber alguns presentes, receber alguma notificação. Alguns de vocês podem conhecer alguém muito importante, muito especial nessa semana na parte do amor, tá? E pra quem tem um relacionamento, pode ser também que vocês recebam aí um presentinho e quem sabe não um pedido a mais nessa semana, né? Opa, tchau, tá? Mas aproveita essa semana aí pra vocês levarem amor pra onde vocês passam porque vocês vão ser muito lembrados, tá bom, Gêmeos? Bora pro signo de Câncer. Câncerianos, carta da casa, semana de estabilidade, né? Aquela semana onde vocês... Câncer tá bem no vínculo dele mesmo essa semana, né? Na parte da família, querendo ficar quietinho, querendo... Não querendo, de repente, aí se jogar muito no mundo, né? Eu vejo mais os Câncerianos mais introspectivos essa semana, querendo estar mais envolto da família, né? E se reconectar, se reconstruir, se manter forte, né? Às vezes a gente se sente um pouco mais desestabilizado, né? E a gente precisa, assim, voltar pro seio de quem a gente sabe que de certa maneira pode trazer pra gente alguma novidade, né? Então, eu vejo vocês aí nessa semana, Câncer, bem ligados à família de vocês, sabe? Ligados à pai, mãe, filhos, esposa, se conectando mesmo, tá bom? E é uma conexão boa, não é ruim não, tá? Bora pro signo de Leão. Leoninos, carta da lua. Cuidado, Leão, com o que vocês aí acham que é só bonito, mas não estão prestando atenção no oculto. É uma semana pra vocês verem as honrarias que tem no meio do caminho, sim, tudo que tem a glória, né? Tudo que tem. Mas preste atenção, porque sempre tem algo que tá escondido, sempre tem algo no oculto, né? E quando a gente fica muito, sabe, vislumbrado com aquelas coisas que estão acontecendo, mil coisas vindo, não sei o que, é muito presente, é muita conquista, é todas as respostas que vocês tinham chegando até você, você se perde. Por quê? Porque você não presta atenção no todo. E é neste momento que vocês precisam olhar o todo, Leão. Então, cuidado nessa semana. Cuidado. Cuidado pras coisas, elas não te machucarem, né? E de certa maneira, tipo, quando a gente trabalha muito essa parte do oculto, a gente só vê a lua clareando, iluminando tudo bonitinho e a gente não vê o que tá atrás da lua, né? Que atrás ali, tipo, às vezes, onde bem no mar, onde tem as rochinhas, a gente não vê o que tá acontecendo ali, né? E aí, tipo, precisa prestar bastante atenção porque ali a gente pode estar indo pra lá e se machucar, tá bom? Bora pro signo de Virgem. Virgem anos, carta das nuvens, tá? E é uma semana ainda de estabilidade emocional, estabilidade mental, de vocês com algumas dúvidas, né? De vocês fazerem as coisas. Não estão se sentindo, vocês podem não se sentirem muito confiantes essa semana, né, Virgem? Pode ser que, de repente, vocês queiram dar alguns passos e vocês estão meio que, tipo, será que é o momento de eu fazer isso? Será que eu não espero mais um pouquinho, pelo menos, tipo, até o final da semana pra eu poder ter mais uma clarificação das coisas? E é essa, é esse o intuito, né, dessa semana aí que essa cartinha tá trazendo pra vocês, tá? Pra vocês pararem, pra vocês não tomarem decisões precipitadas, não fazerem movimentações de dinheiro, não empreenderem nada, não vender nada nessa semana, porque a tendência que vocês se arrependam e tenham a perca é muito grande, tá? Então, é aquela semana pra vocês se respeitarem, pra vocês prestarem mais atenção em vocês. Respeita, porque, assim, quando a gente fica nesse momento de introspecção, é porque a nossa mente a gente tá fazendo alguma trajetória mental muito importante na gente. Então, calma, espera, tá? Às vezes a gente precisa reparar essas movimentações na nossa mente pra gente ver que a gente tá com os pezinhos no chão, tá? Então, presta bastante atenção. Mas não se afobem não, tá, Virgem? São energias que elas são passadas rapidamente e no final da semana vocês já vão se sentindo mais confortáveis pra vocês fazerem algumas movimentações. Priscila, eu tenho coisas muito importantes nessa semana pra resolver. Gente, escuta o coração de vocês. Ele é a bússola. Eu sempre falo que o coração a gente não consegue enganar. Se a gente bateu alguma coisa, a gente sentiu aquele aperto, né? Fala assim, gente, isso aqui tá me dando muito errado. Fala que não, tá? Ou pede um tempinho a mais, tá? Bora pro signo de Libra. Libranos, carta do chicote. Semana aí de poder, né? Semana aí de vocês tendo que comandar a vida de vocês mesmos. Sabe quando a gente precisa botar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e falar assim, agora eu vou seguir da maneira com que eu quero. esse caminho eu vou trilhar com sabedoria, com coragem, com determinação do jeito que eu quero. E eu não vou permitir que ninguém venha pegar e dar pitaco na minha vida. É isso que vocês têm que fazer essa semana, Libra. Ninguém paga as tuas contas, ninguém sabe a quantidade de calos que você tem nos pés, da quantidade de caminhadas que você faz durante o dia. Então, não permita com que pessoas venham pegar e querer, sabe, tipo, ficar dando pitaquinho na sua vida. Tá? Preste muita atenção nisso. Só um alerta, tá, Libra? Cuidado com o excesso de repente, tá? De vocês quererem mandar nas situações. Tá? Vocês podem estar um pouco aí, tipo, bem... Mandões mesmo, sabe? Tipo, querendo mostrar que a ideia de vocês é a única, que a posição de vocês é a mais correta e a gente tem que parar e pensar que não. A gente tem que ter humildade, dar uma semana pra vocês terem os pensamentos, saberem guiar, saberem pedir, tá, pras pessoas pedir, não mandar, mas sempre ali, né, colocando ou não na mente de vocês que vocês não são seres unipotentes e que nem sabem de tudo. Tá bom? Bora agora para o segundo de escorpião. Escorpião nos carta da árvore. Semana aí de colheita, né? Veja aí vocês escolhendo algumas coisas que vocês plantaram na vidinha de vocês. E eu sempre falo, né, meus amores, carta da colheita, a árvore é a carta da colheita e nem sempre a gente colhe as coisas positivas, né? Porque a gente sempre dá uma riadinha, né? A gente não é 100% perfeito, meus amores, então a gente tem que se aceitar desse jeito mesmo. Mas eu vejo vocês escolhendo aí, né, algumas coisas na vida de vocês. Nessa fase de colheita, né, vocês aí fazendo replantio e tendo, meus amores, que ter calma, paciência, determinação pra vocês continuarem sempre semeando coisas boas, sabe? Então tenham paciência, tá? Recebam a colheita que vocês têm pra receber de braços abertos e com discernimento, com a mente aberta, sabendo que a gente, a que se faz e a que se paga. Então, às vezes, a gente pode passar por uma semaninha mais chatinha, pode ser que sim, né, mas a gente tá colhendo o que a gente plantou, tá? É aquela coisa, a gente, a lei do retorno, isso não falha, tá? Não dá pra vocês quererem plantar um abacaxi e colher uma melancia, tá? Infelizmente, não dá. Então, a gente vai colher sempre o que a gente plantou, tá? Mas, a gente sempre tem a oportunidade de replantar coisas boas na nossa vida pra gente poder colher elas. E outra coisa que eu falo pra vocês, escorpião, que tirou a carta aqui da árvore, pra vocês se reconectarem com as suas raízes, tá? Eu vejo que vocês podem estar um pouquinho perdidos aí em quem vocês são, então, às vezes, precisa dar uma paradinha e prestar atenção da onde vocês vieram, tá bom? Boa semana pra vocês, escorpião. Bora pro segundo, sagitário. Sagitarianos, putz, grila, carta do rato. Sagitário, semana aí, chata, né? Uma semana chata energeticamente, financeiramente, é aquela semana onde não, de jeito nenhum, não faça movimentações com dinheiro, preste atenção por onde vocês andam pra vocês não serem subtraídos, né? Passarem por algum roubo, coisas do tipo, mas eu vejo uma semana aí onde vocês precisam dar aquela elevada energética, sabe? Vibrar mais do positivo, saem um pouco dessa escassez de pensamentos que nada anda na sua vida, que nada do sei o que, sabe? De repente, andando com pessoas que só estão te sugando, sabe? Que às vezes, muito isso acontece, a gente andar com as pessoas erradas. Então, presta atenção no padrão energético que você, aonde a sua energia está, né? Porque às vezes você pode ter uma energia muito boa e é onde você está se danando. Porque é porque você tem energia muito boa e tá colocando ela com pessoas que têm energia muito ruim. Então, repare se você, no final de quando você sai com alguém, se você se sente mais cansado, se você não para de bocejar, se você, quando você tá na sua casa, você também não segue esse padrão, tipo, nossa, eu não consigo ficar com o olho aberto, nossa, que sono, meu Deus, sabe? E abre a boca, presta atenção. tá? Porque às vezes vocês já estão aí e aquela coisa, né, meus amores, sempre vale a pena fazer uma limpezinha, né? Um banho aí de sal grosso, né? Esses dias eu vi uma moça que ela ensinou facilmente um banho. Ela fez o quê? Ela pegou um, acho que foi um pedaço de pano, um pedaço de pano branco, sabe? Colocou um punhadinho de sal, amarrou esse pedaço, esse paninho e ela ficava batendo assim, ó, no banho, sabe? tipo, do pescoço pra baixo e ela batia aquilo, sabe? Então, tipo, você já tava fazendo sua limpeza, não precisava despejar a água, né? Então, tem N maneiras de pegar e se limpar. E fora, os incensos de limpeza, né? Vai, de repente, numa lojinha e compra um incenso de limpeza, coloca um potinho um diaço de sal grosso na entrada da sua casa pra puxar também aquela energia negativa, tá? Boa sorte, Sagitário. Bora pro segundo de Capricórnio. Opa. Capricornianos, putz, grila. Carta da Cobra. Semana pra vocês tomarem cuidado aí, Capricórnio, com fofocas, intrigas, brigas, né? Pessoas aí querendo meter o bedelho na vida de vocês e querendo, né, danar tudo. Então, é aquela semana pra vocês prestarem muita atenção em quem vocês conversam, em quem vocês confiam, em quem vocês conversam, né, em relação à vida de vocês, tá? E cuidado, né, pra vocês também não se meterem no meio de brigas, né, intrigas, ou de repente vocês estarem fazendo alguma fofoca e aí dar aquela azedada no caldo, né, então presta bastante atenção nessa energia, tá? A cobra não tem muito o que falar, né, ela fala de traições, ela fala, então cuidado, né, é uma semaninha aí pra você prestar muita atenção nas pessoas que te cercam principalmente, tá bom? Bora pro signo de aquário, aquarianos, carta da montanha, tá? Semana aí pra gente ver algumas dificuldades, tá? Não é uma semana tipo, que vai ser uma semana fácil de vocês passarem aquário, mas é aquela semana onde o foco, ele é muito determinante, tá? Então calma, foco, presta atenção, não leva tudo pra negatividade, né, que é muito importante isso, mas aquele momento de vocês pararem e reverem algumas questões da vidinha de vocês. E outra coisa, aquário, vocês estão muito focando apenas na milha de olho de vocês, no ponto final, sabe, e estão deixando de repente a trajetória pra trás. E ainda falo mais, alguns de vocês estão esquecendo a trajetória no meio do caminho, por quê? Porque vocês estão tão afobados, querendo chegar, que vocês já esqueceram como é que vocês fizeram essa caminhada do início. Então para, pensa, repensa e veja a trajetória que vocês têm que fazer e como vocês têm que fazer, porque é este percurso que vai fazer vocês crescerem. E assim, quanto mais dificuldade vocês colocarem no meio do percurso de vocês, mais difícil vai ser. Então tenta deixar essa trajetória aí, essa escalada, né, pro sucesso, mais leve possível. Não adianta ficar falando, ah, porque tá tudo difícil, não sei o quê, você só vai praguejando, você só vai danando mais o caminho, tá bom? E bora finalizar com o signo de peixes, peixinha nos cartas da âncora, né, semana aí de vocês bem paradinhos, dá uma semana de vocês mais parados, dando aquela bisolhada em como vocês querem aí seguir o dia, seguir a semana, tentando dar aquela arrumada nas velas do barco pra poder voltar ele pra navegar e dá uma semana aí de força, de estabilidade, de coragem, de coerência, de vocês sabendo pra onde eu vou vocês têm que ir, então vocês, tipo, vocês têm o norte, né, vocês estão aí analisando esse norte, vocês só precisam ir, então não perde esse timer, tá? Toda parada ela é necessária pra gente recalcular, pra gente ver o que é importante pra gente neste momento e voltar a navegar, tá bom? Meus amores, agradeço pra você que ficou até aqui comigo, né, não esquece de deixar o seu like caso você tenha gostado da tiragem e meus amores, fiquem com Deus, uma semana aí abençoada pra vocês e a gente se vê no vídeo da semana. Tchau, tchau!